Olá amigos e amigas que sempre nos acompanha, Cabo Joás TV Vaqueira. Olha gente que lugar bonito que a TV Vaqueira está aqui visitando. Estamos aqui em cima do serrote e vou mostrar uma vista linda, vista panorâmica linda. Olha aqui as formações. Formações rochosas, vou apresentar para vocês aqui uma vista panorâmica aqui da barragem de Negreiros. Vocês veem que está bem cedinho, olha que vista linda. A TV Vaqueira já está aqui em cima. Olha a vista lá embaixo, vai nos acompanhando aí para vocês verem aí a paisagem. A paisagem lá da barragem de Negreiros. Olha como é bonito aqui. Ainda tem o canto, o canto do roxinol. Ainda tem o canto do roxinol. Olha lá embaixo. Olha o cenário. Deslumbrante, né? Isso é a barragem de Negreiros. Eixo Norte da Transposição do Rio São Francisco. Vocês estão vendo lá abaixo, olha. Olha. Uma nuvem ali por trás. Então tem muita água, viu? Muita água. A vista aqui é muito bonita. Deixa eu aqui mostrar a vocês. Vocês vão ver. Vocês vão ver a Serra do Cruzeiro lá em cima. Serrona bonita ali, olha. Olha que maravilha. Deus é maravilhoso, né? As antenas lá. As antenas que a gente subiu um dia desse. E aqui. Está vista as montanhas lá. Ali é a divisa, né? É de Terra Nova. Terra Nova e Salgueiro. Deixa eu puxar mais para vocês. Então é mais ou menos assim. Começando o dia. A gente está vendo. Essa vista maravilhosa. Espero que vocês estejam gostando. Então deixa aí seu like. Por estar começando. Vendo aí nesse dia. Vendo essas imagens bonitas do nosso sertão de Pernambuco. Tchau, gente. Aquilo abraço. Tchau, gente.